Olha só gente, o homem é preso durante assalto na cidade de Novo Santo Antônio, ali nas proximidades de Alto Longar. Com ele, a polícia encontrou duas armas de fogo, 500 reais, celulares e outros objetos que ele tinha subtraído lá do comerciante. Espalha pra geral, Fabrício, vai! Aí ó, isso aí tá sendo apresentado aqui na central de flagrantes, duas armas de fogo, um homem preso. Isso aconteceu ali em Novo Santo Antônio, próximo ao município de Alto, depois de Alto Longar ainda, por volta das 6 horas da manhã. Criminosos invadiram o comércio, roubaram essas duas armas de fogo desse cidadão, do Sr. Francídio. Lá, cerca de 500 reais foram roubados também, celulares e outros objetos. Um conseguiu fugir, a polícia prendeu um. Rapaz, eu tava amarrando uma caixa ali, aí desceu, dois caras na moto assim, desceu na moto, e aí apuxaram as armas já, era assalto, era assalto, e mandaram nós se deitar no chão. Arma restrita, isso. Na imposta dele, isso, na imposta dos dois elementos. Só que um conseguiu se evadir. Agora, ele falou, onde conseguiu essa arma de grosso calibre? Não, aí vai ficar a carga da polícia civil, a investigação. Ameaçaram vocês, isso tudo demais. Pisaram em cima de mim, pisaram em cima da minha mulher lá. Foi triste. Já tinha passado algo parecido com isso? Nunca na vida, nunca na vida eu tinha acontecido um negócio daquele ali comigo. Você acredita que eles já conheciam o seu comércio ali? Rapaz, eu não sei. Eles chegaram, eu não sei se foi de uma vez assim, perguntando, perendo cofre, querendo dinheiro, querendo tudo, perguntando por armas. Viu lá escopeta, calibre 12, Mangarruncha lá também calibre 12, tudo isso naquele pequeno município. A polícia acredita que esses criminosos já conheciam até mesmo o comércio e que sejam do município de Castelo, também na região norte do estado do Piauí.